Bom dia pra você que acordou cedo junto com a gente, já tem muita gente participando e inclusive mandando perguntas sobre o tema de hoje, né? Que é a doença mão-pé-boca. Então se você tem alguma dúvida, já ouviu falar sobre esse assunto, manda aí pra mim no 988561836. E essa doença, né? Mão-pé-boca é uma enfermidade contagiosa causada por um vírus que normalmente fica ali no sistema digestivo e que também pode provocar aftas. Mesmo podendo atingir também adultos, essa doença é mais comum em crianças. E é sobre ela que a gente fala agora no nosso quadro Bom Dia, Doutor, com a pediatra, doutora Sabrina Machado. Muito bom dia, doutora Sabrina. Muito obrigada pela disponibilidade de falar aqui com a gente. Eu já começo tentando entender, né? E perguntando pra você o que é essa doença exatamente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Emy. Bom dia, Paulina. Então, a doença mão-pé-boca, ou síndrome mão-pé-boca, é uma doença benigna, né? Mas uma doença causada por um vírus chamado Poxac, que é um enterovírus. E ele traz pra criança alguns sintomas muito dolorosos, né? Na verdade, ela pode, como você disse, pode acometer tanto os adultos quanto as crianças, mas mais comum em crianças menores de 5 anos. E ela tem uma alta transmissibilidade. E daí, né? A angústia. Porque a criança pode começar a transmitir essa doença antes mesmo de aparecer os sintomas. E ela pode continuar transmitindo até um mês depois que ela se curou da doença, né? Ela é transmitida, é uma transmissão fecal-oral e também respiratória. Então, ela é transmitida pela saliva, é transmitida pelas fezes, né? Por objetos contaminados, por secreções, por alimentos contaminados também, né? Então, é muito importante que quando a criança tenha essa doença, ela deve evitar ter contato com outras crianças, ir pra escola. Então, os pais devem evitar levar a criança pra escola pela alta transmissibilidade da doença. Ela traz, em geral, ela cursa com uma febre alta e aí depois aparecem as áfitas na boquinha da criança, né? Que são extremamente dolorosas e aí por isso a criança não consegue comer. O que a gente tem que ter mais cuidado é pra evitar a desidratação dessa criança, tá certo? Então, às vezes a gente tem a maior parte das internações é por desidratação, porque a criança não consegue se alimentar, né? E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu falo que de todas as doenças benignas, é uma das mais malignas que eu conheço na infância, porque realmente a criança sofre muito. E aí o papai e a mamãe também sofrem bastante com a doença. E quando a criança tem essa doença, a gente sempre pede pros pais que ela não tenha um tratamento, né? A mão até a boca. Ela é autolimitada. Então, a gente sempre pede pra que os papais e as mamães, né? Eles precisam trazer alimentos que sejam um pouco mais pastosos pra essa criança, né? Como um purezinho. Tem que tentar trazer bastante líquido, coisa gelada. É quando a gente libera o sorvete pra criança, libera o iogurte, né? A mamãe pode fazer um sorvetinho caseiro também pra criança. E colocar, por exemplo, dar um purezinho gelado, que é uma forma com que a criança aceita se alimentar. E trazer bastante líquido pra essa criança, pra evitar realmente a desidratação e evitar internações também. E um cuidado muito importante que a gente tem que ter é com os objetos, né? É com a fralda do bebê, é com o cuidado após o banheiro. Se a criança usa o banheiro, por exemplo, tem que utilizar, conversar com a criança pra que ela lave as mãos depois que ela usar o banheiro. Pra que ela possa, pra que ela não transmita tanto essa doença, né? E também cuidar de todos os objetos. Evitar compartilhar mamadeiras, compartilhar morredores. Na escola, quando uma criança tem, a escola vem fazer toda uma higienização de todos os objetos, de todos os brinquedos da escola. Vai ser lavando com água e sabão e também usando água sanitária pra poder esterilizar esses objetos. Doutora Sabrina, você falou aí muito das aftas, né? Mas quais são os sintomas, de uma forma geral, dessa doença? Então, ela pode aparecer com poucos sintomas. Só uma febre, uma dor de garganta só, né? Mas a principal característica mesmo, tanto é que dá o nome pra doença, é mão-pé-boca, né? Então, além das aftas, aparecem lesões em todo o corpo. Lesões em especial nas mãos e nos pés. Mas pode aparecer em outras partes do corpo também. Em especial na região genital e nas nádegas, né? Mas ela é uma doença que pode aparecer de diversas formas, essas lesões de pele. E, às vezes, essa lesão de pele, ela é muito pruriginosa, né? Coça bastante. E aí, a gente tem que tomar cuidado bastante com as unhas da criança. Então, quando tem essa doença, é importante cortar as unhas. Porque como coça muito, a criança pode trazer, pode levar bichinho ali pra aquela lesão. E aí, ela fazer uma infecção secundária. E aí, a gente tem que entrar com antibiótico, né? Isso o pediatra que vai fazer. Então, a gente tem que evitar que haja uma infecção secundária dessas lesões. E elas também podem ser dolorosas. Em especial na planta e nas palmas, né? Porque a criança, às vezes, não consegue pisar, não consegue andar pelas lesões. E como é uma doença autolimitada, não tem um tratamento. A gente vai trazendo sintomas, tratando sintomas, né? Sintomas pra dor, tanto as dores na boquinha, quanto as dores das lesões, que às vezes podem doer essas lesões. Como se coçar, também tem, a gente pode fazer medicação pra evitar essa coceirinha, né? Pra criança. Temos uma pergunta aqui do Leandro Bessa. E ele diz assim, A minha filha, aos dois anos, teve a síndrome pé-mão-boca duas vezes. Mas ela não frequenta a escola nem a creche. E aí, ele quer saber, Nós adultos também transmitimos? A contaminação é através de contato físico ou pelo ar? É o Leandro que perguntou. Oi, Leandro. Sim, os adultos também transmitem. E como eu disse, ela é uma transmissão fecal, oral e respiratória. Quando a gente pensa em respiratório, essa transmissão, ela é feita através de gotículas de saliva, de secreção da gente, né? Espirros, tosse. Então, toda vez que for expirado, isso é importante colocar a mão na boca. E também fecal oral. Então, fecal oral pode ser pelos alimentos e pelos objetos contaminados, né? Então, é isso que é bastante importante. Cuidar bastante do alimento que você traz pra casa. Então, esse vírus, ele pode vir pra dentro da sua casa, numa fruta, numa verdura, né? Ou, às vezes, a criança com dois anos é o tempo todo com a mãozinha na boca, né? Então, às vezes, ela tá em algum local, toca e aí traz a mão pra boca, né? Então, a transmissão pode ser feita pelo adulto e também pela criança, por qualquer pessoa que tenha. E, como eu disse, após 30 dias que a criança já ficou curada, né? Da doença, depois de 30 dias, essa transmissão fecal, ela ainda continua. Então, muito importante a higienização das mãos, tá certo? Pra população geral. Porque, às vezes, por exemplo, o adulto, ele pode ser óleo sintomático ou, às vezes, assintomático. A criança também pode ser óleo sintomático. Às vezes, ela pode puxar com uma febre, que não precisa ser alta. A maioria dos quadros vem febre alta primeiro. Tem uma dor de garganta e uma ou duas lesõezinhas e desaparece sintomas. É por isso que a gente pede pra que, se a criança for voltar pra escola ou voltar pra ter contato com outras pessoas, esperar pelo menos dois dias depois que ela está assintomática. Mas, a higienização das mãos, ela é muito importante pra gente diminuir o contágio dessa doença. E há cuidado com as fraldas das crianças também, tá certo? Tá ok. Temos mais uma pergunta aqui do Ronaldo. E ele está dizendo assim, a criança tendo uma vez não contrai mais ou há possibilidade de pegar uma segunda vez? Ronaldo, há possibilidade sim. Eu tenho uma princesa em casa que teve três vezes. Então, assim, há possibilidade de pegar outras vezes sim. Tá bom? Ela não gera uma imunidade pra sempre assim não. E normalmente, doutora Sabrina, qual é o tratamento mais indicado pra essa criança, pra ela sair dessa, né? E até os cuidados depois também, porque como você falou, até um mês depois ela ainda pode transmitir a doença, né? Isso. Então, Emily, o tratamento, ele não existe assim, né? Ela não tem um tratamento, não tem uma medicação que a gente faça. A gente vai tratar os sintomas, né? Então, eu trato a dor, eu posso usar analgésico, às vezes anti-inflamatório, né? Dependia de como estiver, mas isso deve ser orientado pelo médico, pelo pediatra que acompanha a criança, né? Eu trato esse trurido, que é a coceira, que às vezes a pele pode ter, tá? E o mais importante é a gente evitar essa desidratação. E a gente consegue isso, né? Evitando a desidratação, trazendo líquidos de forma bem devagarzinha pra criança. E o líquido gelado. As mamães têm medo do gelado quando a criança tá com febre. Em especial, né? Quando a criança tá com febre ou tá doente, né? Ela acha que vai piorar. Mas não, nesse período, como tem a África, a coisa gelada, ela acaba dando uma anestesiadazinha, né? E a criança consegue ingerir melhor. Então, é o que a criança aceitar. Em geral, gente, a criança perde peso quando ela tá com essa doença, porque ela não consegue comer, né? Eu falo, dá o que ela aceitar, né? Nesse período. E tentando trazer coisas mais molinhas, né? Um purê, às vezes, pra trazer a proteína, às vezes, um franguinho desfiado, um cremezinho. Mas, assim, não tem problema se ela não comer. A questão é insistir na hidratação, pra que essa criança não tenha que internar. Lógico que tem alguns casos que ficam mais graves, que necessitam de internação, quando fazem muitas áfricas na boca, né? Porque, como você disse, é um enterovírus, né? Então, ele acomete todo o trato gastrointestinal. Inclusive, pode puxar com vômito, com diarreia, tá certo? Mas, a principal coisa é a estomatite, que são essas áfricas na boca e também as lesões na pele, em especial na mão e no pé, tá bom? Nós recebemos até uma foto da Conceição mostrando como ficou a pele do netinho dela. E aí, como tratar a pele especificamente? Tá. Você vai me mostrar a foto? Não sei se eu vou conseguir te mostrar. É que a gente, acho que não consegue. A pele, a primeira coisa. Ok, ok. Quando a criança tem a lesão de pele, o mais importante é a higienização mesmo, com água, os banhos, banhos às vezes mais frequentes. Ok. E essa lesão, ela é autolimitada. A criança tem a lesão e ela desaparece com o tempo. Em geral, 5, 7 dias, tá certo? Mas, depois que ela melhora, na hora que ela está com a lesão, em geral, não precisa de nada. Se precisar de alguma medicação, aí sim, você precisa procurar o hospital, tá bom? Se você notar que tem pus nessas lesões, precisa procurar por um pronto-socorro, porque talvez precise entrar com antibiótico, porque pode acontecer aquilo que eu expliquei. Pode acontecer uma infecção secundária dessas lesões, tá bom? Mas, no momento da lesão, é só a higienização mesmo comum. Outra coisa, depois que melhora, que a doença melhora, a criança fica com uma descamação muito importante, principalmente em palmas e plantas, tá certo? Na palma da mão e na planta do pé. E aí, a gente usa sempre um hidratante, tá certo? Na pele. Nesse momento também, quando tem as lesões, a depender de como estão as lesões, também é bom sempre hidratar a pele da criança, tá certo? Mas, medicação sempre é importante, porque cada caso é um caso, né? A gente não tem uma... Não é uma receita de bolo, né? A gente precisa sempre examinar a criança para poder fazer as medicações corretas, a depender de como está aquele quadro. Mas, o mais importante, a higienização com água e sabão, cortar a unha da criança para evitar que ela machuque as lesões e, após, quando a criança já melhorar, usar o hidratante no corpo. Temos várias perguntas aqui de vários pais e mamães. E a última pergunta que eu recebi aqui é em relação à idade. A Ana está dizendo assim, os meus dois filhos tiveram, mas o mais interessante é que eles já tinham oito anos de idade. E aí, ela quer saber, né? Se existe uma idade específica aí, tem um período específico para a criança ter essa doença? Não. Inclusive, adultos podem ter a doença, tá certo? Mas é mais comum nos menores de cinco anos. Por que é mais comum nos menores de cinco anos? Primeiro, o ambiente, às vezes, que a criança está, creches, escolas, né? São crianças que, principalmente agora, né? Na questão das máscaras, que usam menos máscara, mas também tem a questão da fase oral, né? Que é um período que a criança, tudo que ela pega, ela traz a boca. Então, a transmissão, a transmissibilidade nas crianças menores, ela é maior. Por isso que é mais comum nas crianças menores de cinco anos. Mas é o que eu falo, essa fase oral, ela pode persistir até a vida adulta, né? A gente vê várias pessoas o tempo todo com a mão na boca, e às vezes, não ter o cuidado. E tendo contato, ela é altamente contagiosa, né? Então, a chance de transmissão é para todas as idades. A Kátia está dizendo que o filho dela teve a doença há dois meses atrás e que as unhas estão caindo. E ela quer saber se isso é comum. Doutora Sabrina, até deu uma risada, imagino que já deve ter visto muitos casos, né? Sim, sim. É muito comum. A unha cai, ou às vezes, ela só descama, tá certo? O mais importante é a hidratação. Dependendo de como ficar, procurar por um dermatologista, né? para avaliação. Mas também, mais ou menos, com um mês, dois meses, tem uma melhora do quadro e uma melhora sozinho, sem precisar, às vezes, fazer nada, só mesmo com essa hidratação. Tá bom? Aí, mas dependendo de como tiver, né? Se tiver alguma, como falar, alguma lesãozinha infectada, tá certo? Ou se tiver demorando muito para crescer, é bom procurar por um dermatologista. Doutora Sabrina, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade aqui com a gente no Bom Dia, Doutor, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada pela participação. De nada, Emily, tudo de bom. Bom dia para todos vocês. Ótima terça-feira. para todos vocês.